Mas e aí, por que é tão importante ter um cargo, uma função, um ministério dentro da igreja? Será que é tão importante assim? Vem contigo fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Tio Fera Eu passei muito tempo na minha vida achando que era importante ter um ministério, fazer parte de algo dentro da igreja. Eu achava antigamente que eu só poderia servir a Deus se eu tivesse fazendo parte de algum ministério. Se eu tivesse algum cargo, algum título, se eu fosse conhecido por ser alguém dentro da casa de Deus. Por exemplo, eu achava que só serviria a Deus se eu fosse um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de ministério, um professor de escola dominical, um cantor no ministério de louvor, qualquer coisa assim. Deus foi desconstruindo toda essa história na minha mente. Deus me mostrou que ele me deu um poder muito maior do que isso. Ele me deu uma câmera e que eu posso sentar aqui a hora que eu quiser, ligar e falar. Deus me mostrou que através do meu canal no YouTube, através das redes sociais, eu posso ser o que eu quiser. E eu posso ser o que Deus quiser também. Eu posso me tornar um pastor, porque eu posso sentar aqui e pregar o evangelho. Eu posso ser um ministro de louvor, eu posso ser um cantor. Eu posso sentar aqui, tocar violão e cantar. Eu posso fazer muitas coisas. Eu posso me tornar um missionário, porque eu sentado aqui no meu quarto, eu posso viajar o mundo inteiro através das redes sociais. Pessoas do mundo inteiro podem assistir aos vídeos. O vídeo pode chegar a alcançar várias cidades, vários países, várias pessoas. Enfim, quando você acredita realmente que só sendo algo dentro da igreja é que Deus pode te usar, você está limitando o poder de Deus. Deus não precisa apenas da igreja para te usar. Se Ele quiser te usar, Ele vai te usar em qualquer lugar. João Batista, por exemplo. João Batista, ele pregava no deserto. Deserto não tem plateia. Deserto só tem areia e sol. Mais nada. Deserto é deserto. No entanto, as multidões iam até João Batista. Outra característica de João Batista é que João Batista não teve um ministério. João Batista, ele veio com a função de preparar o reino de Cristo. Preparar o ministério de Jesus. Então ele veio apresentar Jesus para depois morrer. Ou seja, João Batista não apareceu em momento algum. Ele apenas preparou para aquele que viria a realmente aparecer. E isso poderia detonar a mente de João Batista. João Batista poderia simplesmente parar e dizer, não vou fazer isso. Porque eu não tenho um cargo, eu não tenho um ministério. Eu não vou anunciar Jesus porque é ele que vai aparecer e eu não vou aparecer. No entanto, João Batista entendeu que o reino está acima dessas burocracias e dessas coisas. E que ele precisava fazer essa função. E ele fez sem problema, sem apego, sem sofrimento. E é tanto que Jesus fala, Nascido de mulher, não existia um homem maior do que João Batista. João Batista realmente foi reconhecido por Deus. E o ministério de João Batista foi simplesmente um dos maiores ministérios que já existiu. João Batista teve a honra de batizar a Cristo. O que acontece dentro das igrejas hoje é que existe uma certa burocracia. Ou seja, para você assumir um cargo dentro da igreja, você tem que fazer vários cursos. Você tem que fazer seminário, você tem que se vestir de uma forma mais crente. Você tem que aparentar ser um crente. Embora você não seja. Você tem que apenas aparentar. Se você tiver nas redes sociais só versículos da Bíblia, se você for uma pessoa que se veste como um crente, você fala como um crente, você tem uma aparência de crente, pronto. O cargo já está na tua mão. As pessoas que realmente Deus usa, elas não têm oportunidades dentro da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas são muito ligadas em aparência. Elas são muito ligadas no que você pode mostrar para elas. Elas não conseguem perceber ou entender o trabalhar de Deus na tua vida. Elas não conseguem enxergar. E elas não dão oportunidades, porque elas são muito apegadas aos seus títulos e aos seus cargos. Então já existem aquelas pessoas que fazem aqueles cargos. E não se abre mais espaço para que outras pessoas cheguem. O que deveria existir é que a igreja deveria ser um canto onde as pessoas pudessem ter mais oportunidades. No entanto, elas não têm. Alguns sofrem com isso, porque acham assim, eu não quero ficar só no banco. Outras simplesmente se desapegaram, ficam tristes, acabam saindo. E outras entendem que o banco é apenas um lugar onde você vai cultuar a Deus. Você vai prestar culto, você vai adorar a Deus. Onde você vai estar na tua zona de conforto, porque você está protegido. Você vai só receber a palavra de Deus, se alimentar, para que Deus possa te usar fora dali. Você não precisa de um cargo para que Deus te use. Esse é o intuito do vídeo. E eu entendi isso. Por isso que eu sirvo a Deus hoje, sem sofrer. Bem galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.